Preciso dizer que preciso Sentir verdade do que você disse Ou me leva a sério Quase uma hora e não pode mais Ye, 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 ye Preciso dizer que preciso Sentir verdade do que você disse Ou me leva a sério Ou vai embora Que não pode mais Ye, 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 ye Ou me leva a sério Ou vai embora Que não pode mais Ye, 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 ye Me leva sério, não vai embora, não pode mais